Neste episódio de Turma da Mônica na Terra dos Monstros, eu sei exatamente o que fazer aqui pra conseguir os tesouros que faltaram. Em primeiro lugar, lembra o que eu tinha dito sobre a possibilidade de, sei lá, ter simplesmente sido impreciso com os apertos de botão pra cima? Pois é, esse jogo simplesmente acaba exigindo demais de você pra encontrar portas secretas. Você tem que estar no lugar correto e se você não estiver, bom, vai ser realmente inconveniente. E essa é a realidade. É, pega o caminho completamente errado, jumento. Mas, é, eu percebo que foi exatamente isso que aconteceu aqui com o baú de dinheiro que a gente encontra nesse lugar. Ok, agora é a parte que a gente tem que subir aqui em cima. Uau, vamos realmente saltitar aqui por cima da água. E isso já se foi. Olha, quer saber? Uma coisa que eu tô pensando aqui é que, eu deveria ter falado isso no primeiro episódio, mas, esse jogo realmente não deveria fazer você iniciar tão devagar que, tipo, eu sei que você sempre, basicamente, começa devagar em Wonder Boy. Não é verdade. No terceiro jogo isso não acontece. E aqui você começa e é fácil você ignorar as primeiras botas. Isso acaba resultando num início tão sofrível de gameplay, que é notável, sem dúvida alguma. Mas é, enquanto eu explorei, eu consegui grana a propósito. Mas é, lembra daqui? Lembra de como isso aqui era suspeito? Pois é, era aqui que você deveria chegar para conseguir este tanto de dinheiro. E é só isso o que a gente deveria fazer. Não é incrível? Com certeza. Mais incrível do que isso foi eu ter esquecido como acessar o segundo baú. Porque, e é, vocês podem pensar que tá sendo esquisito eu seguir por esse caminho, mas, confia em mim, não é. Não há nada de esquisito nisso, porque assim que a gente chega aqui, de volta no caminho secreto para entrar, tem algo suspeito. Isto é algo suspeito. Um lugar suspeito no qual uma porta poderia existir. E olha só, uma porta existe que te leva exatamente para cá. A propósito, eu não sei por que eu não estive matando as anêmonas desse jeito. E, obviamente, era a maneira melhor, mas... Shhh, não questionem. É melhor dessa maneira. E, com isso, nós não temos mais nenhum motivo para voltar para o mar. E a gente ganha um coração extra, é tudo? Muito bom, excelente, extraordinário. Ok, agora, com isso, vamos colocar trovão aqui do lado e vamos equipar as botas de oásis antes que eu me esqueça. Porque, agora, a gente vai para o deserto. E o deserto, eu me lembro de ser realmente complicado aqui. Eu me lembro de ser uma boa utilizar um escudo aqui, mas eu não vou me preocupar muito com isso. Tipo, sabendo agora que isso é uma... Lembrando que isso aqui é uma ferramenta que posso utilizar, Talvez, tudo fique bem melhor aqui. Mas, basicamente, nesse deserto, nós encontraremos escorpiões. E esses escorpiões... Ok, a melhor coisa que você pode fazer com eles é simplesmente isso. Ele nem me deu item nenhum ali. Eu estou tão frustrado com isso, mas... Eventualmente, inimigos vão se acumular ali. Diversos escorpiões, etc. Eles vão começar a poder agir. Pois é, tá vendo a frequência e ferocidade com a qual aquele escorpião ataca? Isso é o que o torna tão perigoso. Oh! Viu só? E agora eu estou numa situação terrível. Ok, mas eu consigo me recuperar aqui. Olha só os meus corações. Meus corações estão simplesmente sendo... Consumidos ali. Ok, agora eu sei que cair ali é uma boa ideia, mas, tipo, é uma boa ideia agora? Isso eu não sei. Ah, quer saber? Jerônimo! Vamos cair aqui, que é, novamente, uma... Um daqueles lugares... Oh, peraí. Para acabar com esses morcegos... Eu acho que eu não vou utilizar fogo. É, porque o fogo é teleguiado. Mas, é, lembra... Do lugar que você cai no Wonderboy em Monsterland, que você... Ah, tem que derrotar um morcego, e plataformas aparecem. Pois é, basicamente... A mesma coisa que acontece aqui. Mas, por que eu não estou conseguindo dinheiro daqueles escorpiões? Eu me lembro deles costumarem recompensar você bastante, mas eu não estou recebendo as recompensas adequadas, o que me frustra muito. Ok. Ah, sabia que tinha um propósito de seguir por ali. Ok, beleza. A quantidade de dinheiro que eu estou conseguindo aqui está bem alta. Eu acho que não dava para eu comprar mais armaduras ali, mas quer saber tanto... Tão faz se eu podia ou não comprar mais coisas na cidade inicial ali. O propósito inteiro da gente seguir por aqui é que, no final, a gente encontra este baú que contém treme-terra. Isso é um terremoto que faz muito dano contra inimigos, e ele é realmente útil. Útil o suficiente para as coisas aqui ficarem realmente boas. Mas, é isso, são tremendo de um bom uso disso. E, com isso, eu acho que eu consegui tudo a que eu tinha direito... Tudo a que eu tinha direito para fazer aqui. É só não cair... É só não cair enquanto você salta nas plataformas e tudo fica joinha. Só essas... Oh, peraí. Sair daqui é um pouquinho mais difícil do que precisava ser, mas, de boa. E aí, vocês, se manda. Um raio é o suficiente para cavar com o escorpião? Quer saber? Isso é ótimo. Ok, vamos equipar terremoto. E eu acho que estou relativamente bem agora. Oh, calma aí. Propósito, naturalmente, terremoto só atinge inimigos que estiverem em contato com o chão. O que é isto? É blindagem. Isso realmente não me deixa nem um pouco entusiasmado. Eu sinto muito o jogo, mas, sei lá. Se fosse um coração, seria melhor... Eu tinha esquecido completamente que este segmento aqui existia. Só dizendo... E este segmento de pirâmide... Ok, isso aqui é esquisito. E a gente está aqui dentro da pirâmide. E aquelas múmias explodem, se você deixar. E é, sem dúvida alguma, uma pirâmide. Qual o propósito disso aqui? Tipo, estou apertando para cima bastante e eu não estou entrando por porta secreta. Sei lá, talvez isso aqui seja somente um preview. E aqui nós temos, novamente, música que absolutamente não combina. Oh, peraí. Eu estou com as botas erradas. E é, o jogo te incentiva que você troque equipamento. Eu preferiria se isso não fosse algo que o jogo incentivasse, mas está relativamente ok. Ok. Eu estou jogando mal. Eu estou jogando mal, como vocês podem perceber. Isso te protege contra projetos. Eu tinha esquecido completamente disso. Mas ou que aquilo que seja um coração... Ok, eu fui adigido por aqueles pinhos. A idiotice é imensa. E a recompensa é uma chave do sol. Ok, aquilo é mais uma ANC do que uma chave. Mas tudo bem. Ok. Eu não acredito. Peraí. Eu ainda estou com um pouquinho de vida. Como? Como eu estou com um pouquinho de vida ali? Eu não sei. Isso parece um bug. De alguma maneira. Mas vamos deixar isso de lado. Eu vou somente pegar um item e utilizar... Que energia? 3 corações foram recuperados. E eu posso ficar bem tranquilo com isso. Maravilhoso. Hora da gente cair fora. Ok. Agora... A pirâmide. Eu acho que eu não deveria tentar escalar. Uh. Deixa eu colocar as motas. Eu acho que eu não deveria tentar escalar aqui nesse momento. Ah, e os escorpiões continuam a existir. Porque, tipo, tem uma porta ali. Basicamente, portas aparecem conforme você vai pegando chaves. Isso é algo importantíssimo de se ter em mente. E se eu seguir aqui pela direita, eu vou acabar tendo propósito nenhum. Porque aqui eu acho que só encontramos cobras, um escorpião e mais nada além disso. Estou correto? Estou enganado? Eu não me lembro. Ok. Aquilo não foi nada. Ok. Deixa simplesmente saltar. Oh, meu Deus. Quer saber? Deixa eu cair fora logo de uma vez. Vamos voltar. Zup! E agora eu posso ficar em paz e tranquilidade após ter salvado o jogo. Ok. Maravilha. Maravilha, maravilha. Essa loja, ela vale? Oh, meu Deus, essa loja abriu e eu estava simplesmente sofrendo desnecessariamente ali. Ah, a propósito, isso demonstra que tem coisas aqui à direita. Tã-tã-tã-tã. Mel. Yeah, absolutamente com toda certeza. Isso é somente uma espada, não é outra coisa, mas tudo bem. E eu consigo um escudo de aço que eu consigo equipar também. E com isso, eu estou bem, bem mais preparado para seguir em frente aqui, certamente. A burrice é grande de vez em quando, só, só dizendo. Eu acho que, para falar a verdade, eu acabei fazendo a mesma coisa na primeira vez que eu joguei aqui. Não, não fiz. Não, não fiz. Isso aqui é simplesmente uma burrice de agora, mas agora a gente pode se defender contra a bola de fogo. Se bem que isso exige paciência e que você ataque de maneira metódica, mas... E aí, eu não vou precisar atacar os escorpiões tantas vezes aqui. Um, dois, três. Yeah, ok. Agora sim. Agora sim. Muito melhor. Tipo, um inimigo que não consegue atacar é um inimigo que faz você não precisar de defesa. Ok. Mesmo assim, eu acabei escorregando ali. Impressão minha. O escudo literalmente fornece defesa, além de, tipo, seu propósito de te defender ali. Eu não sei. Quer saber, para falar a verdade, isso é coisa para os comentários. Tipo, tem tão pouca informação sobre esse jogo na internet, muito menos do que realmente deveria ser. Então você fica, sei lá, com casos ambíguos como esse, nos quais você não sabe se escudos melhoram sua defesa ou se eles somente existem para te defender contra projéteis. E é embaçado, é embaçado ter essa ambiguidade, sem dúvida alguma. Mas, e a pirâmide aqui, ela é bem confusa a propósito. Eu amo esses fantasmas. Que, tipo, a expressão deles, quando você atinge esses fantasmas, é simplesmente incrível. Simplesmente ficam com cara de... E depois ficam meio... Ok, você me interrompou, eu vou cair fora daqui. Eles aparecem. É incrível, absolutamente incrível. E vocês vão ficar, tipo, reaparecendo para sempre? Não. Vocês reaparecem por tempo demais, mas não é para sempre, infelizmente. Peraí, não é melhor utilizar fogo contra esses caras? Eu acho que sim. Então, eu irei. Fogo? Fogo e sucesso. E fogo e sucesso. Ok. Eu acho que, tipo, tem alguns inimigos que têm fraqueza contra algumas magias. E são fortes contra outras. Mas, tipo, o jogo é curto demais para você realmente ficar pensando muito nisso. Eu acho que é melhor. Ok. O que é que a gente encontra aqui? Algo bom? É uma chave. Ok. Isso significa que agora a gente pode acessar mais um outro... Mais uma outra porta ali. Ok. Agora a gente aperta isso aqui. Deixa eu ver. Essas múmias... São realmente vulneráveis a fogo. Isso faz completo sentido. Basicamente, essa pirâmide é muito mais linear do que ela parece. Porque a princípio você pode achar que isso aqui é um grande labirinto. Mas não é. Realmente, no fim das contas, isso aqui não é nenhum labirinto terrível. É só... É super linear. E se você quiser quebrar a linearidade, você vai somente acabar perdendo tempo. O que não vai resultar em nada de bom. Mas, com isso, eu acho que eu estou basicamente concluindo este segmento da pirâmide e eu não vou mais precisar entrar por aqui em momento algum. Eu não tenho certeza absoluta, no entanto, por causa daqueles caminhozinhos e aqui também. Pera aí. Ahá! Tem uma porta aqui que nos leva pra cá que nos dá fogo, terra... Oh! Que nos dá uma grande ajuda e também nos dá força. Força que eu acho que simplesmente só aumenta a quantidade de... Ah, você tem que se agachar. Ok. Isso... Não tinha compreendido isso. Fogo que... Força que eu acho que só aumenta a quantidade de dano que as suas coelhadas fazem. Ou seja, é super útil. Mas... Ok. Ainda bem que esses pinhos fazem muito pouco dano. E ainda bem que não tem um chefe pra gente enfrentar. Que eu me lembre. Ok. Você... Oh! Quer saber? Ainda bem que aquele escudo não protege contra fogo. Simplesmente... Quantidade baixa de defesa contra fogo. Sinto muito. Eu acho que você provavelmente não fez a melhor escolha do mundo de utilizar isso. Eu não comprei. Que energia é esta? Isso não foi bom, mas... Tá de boa. E agora nós temos a esfinge. Que bom que você chegou. Como você deve saber, eu sou a esfinge. Eu sei. Agora enigmas, charadas e palavras cruzadas. Vou contar o que vou fazer. Serão cinco perguntas. Espero que você consiga responder. E é. Esse é o problema. Eu consegui fazer isso aqui de boa. Na primeira vez. Eu não sei o que acontece se você errar as perguntas e fracassar. Se acertar, eu não darei você ir para outra vila. Será emocionante. Você está pronta. Aqui está a primeira pergunta. Não pode ver água. Basta cair uma chuvinha que sai correndo. Cascão. Ok. Vai ser simplesmente perguntas sobre a turma da Mônica. Ok. Isso parece simples. A propósito. Se eu não me engano, tem limite de tempo para responder. Você tem um amigo que tem cinco... Ok. Isso. Eu me lembro de perguntas mais... Incrível. Terem perguntas mais relevantes e diferentes no... Ok. Ahn. Perguntas diferentes que tem algum nível de dificuldade no... Na versão original do jogo. Qual o nome do amigo que troca os... Isso. Isso é estúpido. E no espaço. Ok. Nem sequer precisou terminar nada, mas tudo bem. Ei! Com isso eu consigo chave da terra. E agora... Eu posso retornar de boa aqui. Bom. Isso foi... Realmente tranquilo. Comparado à primeira vez que eu fiz isso aqui. Peraí. Se eu apertar isso aqui... Peraí. Como é que eu... Como é que eu saio daqui da... Maneira mais conveniente possível? Peraí. Acho que é só eu sair daqui. E seguir pela direita. Correto? Sim. Ok. Beleza. Agora com isso eu posso... Entrar nas outras portas. Eu vou entrar aqui por... Em primeiro lugar. E eu consigo mais um escudo. Oh! Escudo Pigmel aqui. O que significa que eu basicamente... Estou com tudo que eu precisava aqui no momento. Mas ainda falta uma coisa ou duas. Mas... Simplesmente seguir em frente aqui pela porta da esquerda. Novamente vai ser bem linear. E dessa vez sem nenhum tipo de perigo. Nem nada aqui. É só questão de você subir. E agora... A gente... Sobe por esse elevador. Oh! Não! Isso é um teleporte. Dá um elevador. Nessa mente podia ser um elevador. Mas... Tudo bem. Ahn... Deixa eu ver. Deixa eu... Imediatamente... Equipar... Temer Terra. E aí? Isso... Parece uma boa ideia aqui. Eu não... Não tô nem aí pra... Esses inimigos aqui. É pra vocês. São... Esses... Monstrinhos que apareciam nos outros jogos. Só que dessa vez... Com um design bem mais definido. E bem... Ahn... Bem mais porcino também. Completamente tinha esquecido... Da existência daqueles peregrudos. A propósito... E é... Você... Você pode pensar que aqueles saltinhos não fazem eles saírem do chão. Mas fazem o suficiente para eles se tornarem imunes a terremotos. O que... Horosamente é uma quantidade de precisão surpreendente para um jogo de Mega Drive, mas... Tá todo... Ok. No fim das contas. Por mais surpreendente que isso seja. Ó... Ih... Ahn... Deixa eu ver. O que é que tá aqui? Quer saber? Escudo parece uma boa ideia. Ahá! Oh meu Deus! Aquilo foi tipo... Primeira vez que eu acabei utilizando escudo de uma maneira eficaz. Eu estou realmente surpreso. Mas tipo... Isso continua basicamente não durando nada. O que me frustra. Mas... Agora com isso nós chegamos em Begonha. Vila dos Dragões. Eu acho que pelo menos o nome não foi alterado aqui dessa vez. A loja está fechada. Para a nossa tremenda frustração aqui nesse momento. Mas tudo bem. Vamos para o hotel. Vamos salvar o jogo. E vamos relaxar aqui. Porque eu imediatamente vou voltar agora para onde eu estava. Peraí. Deixa eu ver se fogo é útil contra esses inimigos que você enfrenta aqui. Porque basicamente tem coisas para a gente fazer aqui à esquerda. Ok. Fogo é um pouquinho eficaz, mas não muito. Ok. Peraí. Você só precisa atacá-los duas vezes. E é melhor simplesmente sair prosseguindo sem problema nenhum aqui nesse momento. E a gente vai. A gente vai. Honestamente, se esses inimigos não fizessem a quantidade de dano que fazem... E para falar a verdade eu acho que nem é muito, mas tudo bem. Eu simplesmente aceleraria enquanto estou segurando para a esquerda. Mas eu acho que isso iria, ao mesmo tempo, fazer eu completamente ignorar o propósito. O propósito inteiro de eu estar voltando por aqui. Então, não, não. Vamos aqui. Propósito do level design realmente repetitivo. Simplesmente. Degraus espaçados igualmente aqui. Enquanto você enfrenta os mesmos inimigos aqui. Tipo, absoluto level design incrível. Aqui. É o que vocês encontram. Esses inimigos nem fazem muito dano. Deixa pra lá. Mas... Yeah. Isso é algo que eu só tinha percebido depois de procurar na internet. Porque eu não sabia. Mas aqui tem... O deserto está adiante. Mas se eu segurar para a direita aqui... Você ganha força. Pois é. E eu acho que se você cair novamente e segurar para a direita e novamente tem outro baú com blindagem e... Ok. Não tem um terceiro não, né? Não. Ok. Agora, com isso, vamos simplesmente dar uma... Voltar na rápida e eu acho que tem coisas interessantes aqui para a gente compreender. Oh, não. Para falar a verdade, o velhinho dragão quer falar com você. Vamos, não deixa ele esperar. E aí, eu acho que... Basicamente, ninguém fala contigo até você falar com o dragão aqui que permanece inalterado comparado ao jogo original. Eles não refizeram os sprites. Mas eu sabia que você ia aparecer. Preciso encontrar o velho machado que está escondido no mundo gelado. Oh, eu tinha esquecido que era isso que acontecia agora aqui. Mas você vai precisar desse bracelete especial. Ok. Conseguiu o bracelete. Eu não preciso equipar nem nada. Propósito, se eu falar contigo novamente... Ok. Ele não fala conosco novamente ali. O que me surpreende um pouquinho, mas tudo bem. A loja está fechada. Eu estou decepcionado. Ok. A loja está fechada. Ó, ué, sério? Tudo aqui fechado? A decepção é profunda. Mas aqui, basicamente, aquele dragão vai deixar você passar se você tiver a armadura inteira dos pigmeus. E... yeah. Eu simplesmente, por algum motivo, pensei que a gente já ia chegar no vulcão. Mas nada disso. Deixa eu simplesmente descansar no hotel mais uma vez. E eu me sinto burro porque eu já podia ter... Ah, quer saber? Tanto... Tanto faz. Ok. Eu vou simplesmente... Ah, não adianta. O jogo te impede, fisicamente, de simplesmente ficar segurando para a esquerda e passar direto ali. O que me incomoda de uma maneira plenamente justificada. Mas tudo de boa. Hum... Hum... Eu estou pensando aqui em maneiras mais convenientes de chegar até onde eu devo chegar. Mas eu acredito que só voltar para a vila do castelo ali é a coisa ideal a se fazer no momento. E, infelizmente, como eu decidi salvar o jogo ali na vila dos dragões, isso significa que... Quer saber? É mais rápido descer por aqui, certamente. Isso significa que eu vou ter que simplesmente retornar aqui pelo deserto, que é inconveniente. Mas eu tenho como aumentar a conveniência disso aqui consideravelmente. Ok. Isso vai ser o suficiente para derrotar todos os escorpiões que vão aparecer diante de mim? Não sei, mas tudo bem. Interessante que eles decidiram fazer, tipo, você utilizar a magia de terremoto. Não, era a única maneira disso aqui fazer muito sentido, de acordo com o funcionamento do jogo. Sem, sei lá, precisar de muito código extra. Deixa eu fazer o chão tremer, mas ao mesmo tempo, isso em tempo real não ia dar certo. Pelo menos não da mesma maneira que o raio... Ah, não, para falar a verdade, o raio também faz tudo parar. Espera aí, eu tenho que saltar? Ok, não, isso também dá uma pausa no ar ali. Hum, eu realmente não sei se isso acontece dessa maneira só por limites tecnológicos ou se isso é, sei lá, algo que foi colocado para ênfase. Da mesma maneira que HitStamp. Eu estou, de fato, intrigado. Mas isso aqui é um bom momento para a gente terminar o episódio. Não, não é. Não, não é. É algo importante que eu preciso fazer antes de seguir em frente. Algo muito importante. Oh! Espera aí. O atalho funciona agora. Eu sou tão burro. Eu não tentei entrar nessa porta que eu sabia que era... Ok, quer saber? Bom, agora vocês sabem como chegar na Vila dos Dragões. É realmente incrível. Ou a gente pode comprar que força que agora é uma recuperação bem melhor, sem dúvida alguma. Será que eu posso, tipo, ter mais de uma poção? Eu acho que não dá para utilizar mais de uma poção de vida a cada momento. Mas tudo bem. Vamos salvar aqui e vamos terminar o episódio por enquanto. Porque no próximo vai ter uma densidade maior de coisas a fazer, se eu não me engano. Tchau.